Autoridades presentes, senhoras e senhores, um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Inicialmente, gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, conselheiro Adircelio de Moraes Ferreira Júnior. Excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel PM Marcelo Pontes. Registramos o excelentíssimo senhor delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Flávio Guizoni Júnior. Senhora presidente da Associação de Delegados de Polícia Civil, Vivian Garcia Selig. Senhor delegado-titular da Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Estado de Santa Catarina, Vanderlei Redondo. Excelentíssimo senhor promotor de justiça de Santa Catarina, Daniel Paladino. Registramos e agradecemos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Itapuá, vereador Tiago de Oliveira. Senhor vereador do município de São Bonifácio, Leandro Leomar Leizinho. Senhora presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Santa Catarina, Juliana Mota. Senhor presidente da Associação dos Policiais Penais de Santa Catarina, Ferdinando Gregório. Senhor secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável do município de Barra Velha, Aldair Niuser. Senhor secretário de Planejamento Urbano do município de Barra Velha, Elvis Futscher. E também aqui gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos familiares, amigos e também de toda a imprensa. Na presença do senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Moacir Sopelsa, damos início ao ato de transmissão do cargo de presidente da Assembleia Legislativa ao excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente, deputado Maurício Scudilarque. Informamos que o senhor deputado Maurício Scudilarque assumirá a presidência deste poder hoje, neste 3 de setembro de 2022, em virtude de afastamento do senhor presidente, deputado Moacir Sopelsa, para exercer em substituição a governança do Estado de Santa Catarina. Neste momento, o senhor presidente, deputado Moacir Sopelsa, fará uso da palavra. Meu caro amigo, caro amigo e colega, deputado, deputado Maurício Scudilarque. Quero pedir licença a todas as autoridades aqui presentes para cumprimentar a todos pelo registro do nosso protocolo. mas quero cumprimentar aqui, com a permissão de todos vocês, uma das pessoas, deputado Maurício, das mais importantes que está aqui. Quero fazer um cumprimento a todos, em nome da dona Juventina Scudilarque, tua mãe, Maurício. dizer a todas as senhoras, a todos os senhores, da alegria, do prazer que tenho, neste momento, de passar o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do nosso Estado, ao deputado Maurício. Uma pessoa que tenho uma grande admiração, uma pessoa que tem sido aqui no parlamento, uma das pessoas que tem se destacado pela transparência, pela palavra dada, e que tem o respeito de todos os demais 39 deputados. Desejo, deputado Maurício, que nesses 30 dias que me afasto e que tenho o prazer pelo gesto também do governador Carlos Moisés de poder assumir o governo do Estado por 30 dias. Sei que é uma responsabilidade imensa, grande, mas vou procurar dentro daquilo que aprendi desde criança e que foi sempre a recomendação dos meus pais, de respeitar as pessoas, de ser justo e transparente. Esse será o meu trabalho principal diante do governo, levar adiante os trabalhos que estão sendo feitos pelo governador Moisés e de colocar sempre acima de tudo as pessoas. E tenho certeza, deputado Maurício, não será diferente aqui na Assembleia Legislativa. Vossa Excelência, eu tenho certeza, pela sua conduta e pelo seu trabalho que conheço. Vossa Excelência também fará aqui o mesmo trabalho, de colocar sempre as pessoas acima de tudo, de respeitar a todos e de fazer junto com os demais colegas nossos o trabalho que cabe à Assembleia Legislativa. Que o senhor tenha sucesso, sei também que Vossa Excelência está numa caminhada política, indo buscar o seu próximo mandato. E eu desejo que o senhor tenha sucesso. O deputado Maurício, ele segue o MDB, ele já assumiu aqui quando, na licença do deputado, do deputado, fugiu o nome agora, que se elegeu prefeito de Lages. O deputado Maurício veio definitivamente aqui, o deputado Eliseu Matos na época. E agora, deputado Maurício, com a minha ida ao governo, Vossa Excelência assume aqui a presidência da Casa. Isso é uma brincadeira que faço e quero lhes desejar muito sucesso, que Deus possa nos abençoar cada um na nossa caminhada. Muito obrigado. Neste momento, convido Vossas Excelências a se colocarem diante da mesa diretora, por favor, onde acontecerá a transmissão do cargo. a transmissão do cargo. Convido vossas excelências, por favor, a se colocarem novamente à mesa. Neste momento, ouviremos o pronunciamento do, já na condição de presidente da Assembleia Legislativa em exercício, deputado Maurício Cudillac. Maurício Cudillac atuou como delegado da Polícia Civil de Carreira, condição que o levou a comandar a Secretaria Estadual de Segurança Pública e de Defesa do Cidadão. Foi eleito vereador por dois mandatos na cidade de São Miguel do Oeste e hoje exerce seu terceiro mandato consecutivo como deputado estadual. Queria dar um bom dia a todos e todas. Agradecer a Deus por esse momento especial na minha vida, assim como pensava ali, quantos momentos especiais eu já tive. Queria saudar meu amigo, meu colega, inspirador, deputado Moacir Sopelsa. Dizer que é uma alegria estar presidindo a Assembleia nesse período em que vossa excelência estará no governo do Estado. E sei que Santa Catarina está em muito boas mãos. É um deputado coerente, ético, tranquilo e que nos inspira muito no trabalho. Tenho a certeza que estaremos aqui na Assembleia, na retaguarda e prontos para qualquer necessidade, qualquer convocação. Teremos também período de sessões e daremos continuidade aos trabalhos, aos projetos e a todos os compromissos assumidos por vossa excelência. Nem poderia ser diferente. Sabemos que, quando fomos escolhidos pelos colegas, a quem agradecemos a todos os 38 e mais colegas, assumimos um compromisso e recebemos a confiança de todos eles. Queria saudar todas as autoridades aqui presentes. Doutora Dircelio, presidente do Tribunal de Contas do Estado, delegado-geral da Polícia Civil, meu colega Marcos Guizoni, nosso comandante-geral e grande amigo e ser humano, Marcelo Pontes, comandante-geral da Polícia Militar, doutor Paladino, que também representa hoje aqui o Ministério Público, tem sido um grande parceiro na legislação, no apoio a essa casa. A nossa presidenta Abrazel, com uma alegria estar aqui presente. doutor Rodrigo, que vem lá de Tubarão para prestigiar todos os colegas que aqui estão, de navegantes, de Itapuá, presidente da Câmara de Vereadores, o Jonas Ciro, o Gerson, o Tiago, já falei, a Maria Flor, o Jonas. Agora eu comecei a citar, eu corro o risco de... de pular alguém, o Juliano, enfim, todas as autoridades que estão aqui, os meus colegas policiais civis, delegados de polícia, eu digo hoje todos, estamos assumindo um compromisso muito grande, porque aqui nós não representamos o Maurício Scudlar, que nem o Moacir Sopel, nós representamos os amigos, a população de Santa Catarina, e cada voto, cada gesto, cada ação, a gente tem que pensar nisso. Vou citar aqui o meu amigo Gui Pereira, que está presente aqui, vereador, secretário da capital, que está na Assembleia, é uma alegria. Autoridades, amigos São Miguel, de Água Doce, meu primo lá de Barra Velha, as APAES aqui, hoje está a presidente da APAE de Xancherê, pai de São Miguel do Oeste, a Fernanda, que representa Água Doce, Catanduvas também, a que apresenta o Jesus, nosso grande amigo, o São João, enfim, todos aqui. E a minha mãe, a minha mãe que me acompanha, e o dia que eu não uso a tribuna aqui, ela me liga para saber se eu estou na sessão, se eu vim trabalhar, a maior fiscal que eu tenho na população catarinense é a minha mãe. Minha mãe, a Heloísa, essa parceira querida para todos os momentos, meus dois filhos, a Arielle e o Rodrigo, o Fernando, o melhor genro que eu tenho, a Catiana, e as minhas duas netinhas ali, a Júlia e a Heloísa. Os amores, depois do dia 2, eu vou mais lá com vocês. Agora, é que nem a mãe, a mãe, às vezes eu fico dois dias sem aparecer, que a mulher não consegue, ela me liga, eu sou o Péu, diz, o que aconteceu que nunca mais veio aqui? A gente sabe como é que é a mãe. A nossa equipe de gabinete, maravilhosa aí, todos que, a Jerusa, nosso chefe de gabinete, a Simona, a Inês, enfim, e todos que trabalham. Nós agimos ali, o Coelho, o Leandro, nós agimos sempre na preocupação de fazer o bem para os catarinenses, o Péu. Nosso gabinete é igual ao seu e igual de todos os colegas deputados, que a gente diz, nós estamos aqui para servir. Às vezes, aquela pessoa que está sendo chata, que está ligando duas, três vezes em seguida, não é chato, é um cidadão que nos colocou aqui e que, às vezes, está com um problema que pode ser o maior problema da vida dele, ou do bairro dele, ou da comunidade dele, ou uma questão de saúde. e nós estamos aqui, primeiro, para ouvir. Quando estive na chefia da Polícia Civil, nós fizemos uma pesquisa, 85% cidadão não reclama se você não resolver o problema, mas reclama se for mal atendido, com razão. Então, a nossa primeira missão, representando e atendendo a população, é atender bem. Então, eu não quero me alongar, dizer que é um orgulho e uma responsabilidade muito grande. O deputado Sopelos também está ansioso, porque vai assumir o governo. Desejo que tenha muito sucesso lá. Sopelos, conta conosco aqui. Eu sempre conto uma passagem. Meu pai Sopelos era uma pessoa muito querida, muito tranquila, era um sapateiro, sapateiro e celeiro. Fazia reamento, na época, aquela indumentária lá para o cavalo puxar carroças. Só que ele bebia. E bebia e ficava violento. E nós presenciamos muitas situações tristes, que todos sofriam, a família sofria. Meu pai faleceu com 42 anos, eu tinha 11 anos, era o mais velho de quatro irmãos. e ficamos aí a mãe e os quatro filhos. E, com 17 anos, eu tomei um pileque, o aniversário de um amigo meu, Eurico Lutka, lembro até hoje, nunca. Tomei um pileque na casa do Eurico, me levaram para a casa daquele jeito, e a mãe viu, e uns dias depois nós estávamos almoçando, e ela não falou nada na hora, fez certo, que falar quando o bêbado está bem, eu não resolve mesmo. Aí, uns dias depois, gente almoçando, ela chorou e disse, Maurício, você vai ser um bêbado igual ao teu pai. Eu nunca mais bebi na minha vida, e hoje estou sentado nessa cadeira de presidente da Assembleia. Então, algum tempo atrás, estava aqui o prefeito Canoinhas, minha terra natal, e convidando para a Fesmata, que é a festa, com as rainhas e princesas, e naquele momento, eu já pensei, como Deus foi bom comigo, dessa história da gente conseguir vencer, e eu que poderia estar naquela situação que a mãe falou, em homenagem ao pai, a ela, eu resolvi mudar naquele momento, e Deus abriu tantos caminhos aí, nessa caminhada por Santa Catarina. Só chegar a ser um bom homem, a ser delegado de polícia, a ser chefe da polícia, tudo isso já foram vitórias muito grandes. Então, eu quero compartilhar essa alegria, esse momento, com todos os amigos que aqui estão, continuem tendo o mesmo, eu não vou mudar, agora está muito tarde para mudar, vamos continuar, da mesma forma, atendendo as pessoas, resolvendo e correndo atrás. Vejo o Marcelo lá, responsável pela DPMU, e todos os policiais civis recebam o meu abraço. não tenho palavras, e a presença de vocês aqui, num ato que é de interinidade, mas que Deus abençoe, vai que dá certo, e em fevereiro nós voltamos, não é? Então, vai que cola. Então, vamos nessa aí. Então, quero agradecer à família, aos amigos, a todos, que Deus nos abençoe, continuemos fazendo o bem pelos catarinenses, porque essa é a nossa missão. de coração, obrigado a cada um, cada uma, a cada catarinense, que nos apoia, e saber que, em Santa Catarina, aqui, nós fazemos política de verdade, pensando nas pessoas. Obrigado, e um ótimo dia a todos. Desta forma, agradecemos a presença de todos, e damos por encerrado este ato. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto